Fala galera, firmeza, Chapax aqui, trazer mais vídeo, bom galera, mais um episódio do Creativerso, tomando a chance eu vou fortalecer, certo? E mano, a pedido de vocês aí, vou fazer a sauna aqui na nossa casa da árvore, só que é o seguinte, mano, eu vou colocar a sauna gay do Tid, vai ser o nome, tá ligado? Ele não quis sacanear nós, então vamos sacanear ele agora, tá ligado? Então é o seguinte, o Ediei tava arrumando pra gente fazer a sauna aqui na parte de baixo, certo mano? Porque ali ia ser outra parada, então vamos continuar limpando aqui, né, pra poder fazer aquela sauninha brava. A gente vai ter que fazer de madeira, né, porque fazer de folha assim não adianta, né, não vira. Vamos abrir aqui um pouquinho, pra cá, deixa eu dar uma olhadinha, eu acho que pra cá não tem mais como a gente abrir, mano. Deixa só eu ver. Ah não, dá pra abrir sim, ó. Dá pra abrir um pouquinho. Vamos só tirar isso daqui pra gente poder colocar, uxi, tem um vazamento de água ali, eita. Abrir isso daqui só pra gente colocar madeira, pra poder fechar depois, tá ligado? Peraí, então vamos fechar aqui de madeira, né, aqui a gente pode colocar mato também, vamos fechar aqui assim de madeira, ó, pra aproveitar bastante o espaço. Peraí, deixa eu colocar muito lá, vou perder bloco não, aí, beleza. Então tá, aqui vai ser a sauna, né, porque aí dá pra pessoa que tiver ali ter a visão aqui, né, vai ficar muito legal, mano. Deixa eu ver uma paradinha aqui. Esse daqui, acho que vai ficar feio isso aqui, mano, vamos remover isso aqui. Vixe, peraí que eu fiz merda aqui, mano, peraí. Peraí, 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 peraí. Aqui a gente deixa, por enquanto. Só vou tirar esse daqui, porque aí eu coloco o mato pra cá. Peraí. Nossa, e que, galera? Mais um pouquinho, eu caio e morro, velho. As ideias, mano. Nossa senhora, velho. Ele joga pro lado de cá. O que é que eu preciso aqui? Aí, vambora. Beleza, então vamos retirar todas essas folhas aqui e vamos pro bloco de madeira, né, mano? Pra gente poder fazer nosso... Nosso chão. Opa, essa daí, fio, ó. Essa daí que eu vou fazer o bagulho aqui bem louco. Mas cuidado pro bagulho não tá furado aí embaixo, né? E eu acabava tirando e caindo. Ok, calma aí. Acho que eu vou... É, deixa eu retirar esse aqui. Eu vou deixar... Um bloquinho pra baixo ainda, velho. Vou deixar ele aqui assim, ó. Tá ligado? Acho que vai ficar melhor. Um bloquinho pra baixo pra ficar bem no solo mesmo. Fica melhorzinho, né? Vou remover aqui, então. Tirar tudo isso aqui, ó. Nossa, olha aí. Tá bem que tem esses... Esses vines aí, senão ia cair, velho. Os vines aí que são esses bagulho aqui. Se chama vines, tá ligado? Pra quem não conhece. Esses aí é como... É... Fosse como uma escada, tá ligado? Você consegue utilizar ele pra poder subir e descer. Fechar aqui certinho, ó. Beleza. Aqui ele vai ter que tirar também. Fechar de madeira. Aí, tranquilidade. Agora, mano, a gente tem que ver um lugar pra poder colocar a entrada, né? Como o Edi falou pra gente dali de dentro ver a sauna aqui, então seria bom a gente colocar a parede aqui igual dali, tá ligado? De vidro, mano. Eu acho que ficaria interessante, tá ligado? Vou fechar aqui, então, ó. Beleza. Parei dando uma fechada aqui. Isso daqui não pode tirar aqui, né? Deixa eu ver, então. Eu posso... Ao invés de eu colocar tudo de vidro, né? Eu posso colocar, tipo, só um... Um pedaço, mano. Deixa eu pensar aqui, mano. Deixa eu pensar. Aqui, ó. Assim fica legal. É, pode ser tudo daqui assim, ó. E aqui, fechado de madeira. Agora, né? Fecha tudo daqui assim e vamos abrir a portinha, né, mano? Deixa eu ver. Tá. Vamos abrir a portinha aqui assim, ó. Vamos abrir a portinha maior, porque é maiorzinho. Aí, mano... Eu tenho que fechar aqui, né? Aqui vai ser só tipo um... A sauna vai ser mais ou menos ali. Então, a gente fecha aqui assim, né? Aqui também acho que eu vou tirar isso aqui pra não ficar feio, né, mano? A gente fecha aqui assim, ó. Coloca só essa janelinha aqui assim. E aqui vai ser a porta. Demorou? Aí, aqui... Deixa eu fazer um bagulho aqui, mano. Aqui a gente pode continuar mexendo mais aqui, né? Deixa eu ver. Pra ter mais um pouquinho de espaço. Aí, ó. Beleza. Aí, aqui vai ser a entrada. Demorou? Aqui vai ser a entradinha. Oxi, nossa. Daqui não. Calma. Vamos abrir aqui bastante, né? Pra ter um espacinho bom. Beleza. Aqui ainda pode cavar mais um pouquinho. Só pra abrir, né? Só pra abrir. Beleza. Aqui vai ser a entradinha do... Da sauna. Aí. Aqui vai ter a porta. Aqui a gente vai colocar os enfeites. Opa, deixa eu fechar aqui que não fechei. Foda que eu acho que não vou ter madeira, hein, pra fechar. Deixa eu ver. É, não vou ter madeira. Então, vamos... Precisa de... Uma, duas, três. Deixa eu pegar madeira em algum lugar aqui, véi. Olha, complicou, hein, véi. Como que eu vou subir nessa pagaça? Vou colocar uma escadinha aqui. Qualquer, só pra poder subir, mano. Aí, beleza. Tem que sair pro lado de cá, porque lá em cima não conseguiu pular. Aqui, ó. Madeira aqui, ó. E aí, parça. Nossa, que lugarzinho da hora, véi. Pegar um pouquinho mais, né, de madeira. Só pra poder garantir. Vai que a gente precisa fazer alguma coisinha e tem madeira extra. Ah, as vinte só aqui tá ótimo, véi. Beleza. Vambora, vambora, vambora. Vou finalizar esse pedaço aí. Aí, a parte de fazer, a sauna começar a funcionar, mano. Aí, eu vou conversar com o Edi, que ele deve manjar nessas paradas, né. Pra ver que eu posso colocar, que sai alguma coisa que sai fumaça. Pra ficar interessante, tá ligado? Vou ver, finalizar aqui, né. Aí. Aí, beleza. Deixa eu ver o que eu tenho que ter pra poder fazer porta, hein, mano. Dá uma olhadinha aqui. Nada. Já tem tudo. Vamos fazer aqui e colocar também. Pera aí. Beleza. Plaquinha aqui que eu tenho. Eu preciso colocar uma plaquinha aqui, véi. Cadê? 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 Não, não é aqui. Deixa eu ver se vai pra baixo. Aqui, ó. Ah, falta um Wood Hood, mano. Caraca, mano. Eu tinha esse Wood Hood aí, só que eu acabei jogando fora, hein. Joguei fora ontem, mano. Ainda joguei no vídeo, mano, esse pá. Deixa eu... Dá uma olhadinha aqui, ver se tem alguma coisa aqui. Não tem nada. Vamos descer lá na casa da pré, que lá deve ter, mano. Lá certeza que tem. Vem ver que não tem nada. Não tem nada. Vamos lá pra casa na... Minha casa na vila, né. Vamos lá. Aí, vamos ver se nós achamos aquele bagulho lá. Aí que eu encontro algum acessório também que fica legal lá, né, mano. Vamos dar uma olhadinha aqui. Um por um. Deixa eu ver. Ó, esse aqui eu vou pegar pra colocar lá. Pra iluminar, tá ligado? Vou pegar esse aqui também. Deixa eu ver. Ah, não. Esse aqui também não quero, não. Cadê? Também não quero esse daqui. Tentar achar alguma peça, tá ligado? Ah, mas nem precisa, mano. Eu tenho a plaquinha aqui, pô. Ó, tem a plaquinha aqui. Vamos pôr a plaquinha aqui. Vamos jogar esse aqui de volta. Tá cheio, né. E aqui tá cheio? Não, aqui cabe alguma coisinha. O que temos aqui? Fire and pitch. Eu vou levar esses fire and pitch aqui também. Né? Vai que eu necessite de algum bagulho deles. Vamos guardar alguma coisinha aqui. Pera aí. Guarda isso. E guarda isso aqui. E guarda isso aqui pra cá. Aí. Guarda aqui. Vamos levar essa espada aqui pra gente colocar lá no... Um negocinho lá em cima, tá ligado? Pra ficar legal, mano. E aqui, o que a gente tem aqui? Opa. Essa espada aqui é braba, hein. Acho que eu vou levar essa aqui também pra colocar lá, mano. Ah, e já vou aproveitar e pegar essa daqui pra gente ficar utilizando. Porque eu tava sem espada, né. Opa, aqui tem uns itens legais, mano. Deixa eu ver. Ah, mas não, mano. Não vou usar nenhum esses daqui, não. Vou deixar esses daqui guardados. Deixa eu ver. Acho que... Será que esse daqui fica legal pra fazer na sauna? Não, não. Deixa quieto. Deixa o bagulho de madeira mesmo, mano. É, tá ótimo. Tá ótimo. Depois a gente veio com aquela coidi que ele manja mais nessas paradas. Pra fazer uns bagulhos loucos. Deixa eu ir andando lá que eu já quero andar, velho. Eu já quero sair andando. Sem teleporte. Cadê nessa espadinha? Tô com uma espadinha de madeira. Caramba. Pera aí. Aí. Vamos usar esse aqui, ó. Ó o castelo aí. Esse castelo, se não me engano, é do VTK. Ó o meu bagulho que a gente fez aqui, ó. Da hora, né. Ó o, ó. Aí ele flutuou antes do Tid. Chegando aqui na nossa casa da praia. Tá pertinho, mano. E terminando a casa da árvore aqui, galera. Eu vou... Bom, a casa na praia acho que não tem mais o que fazer, mano. Eu já fiz o que eu queria, né. Que era o quarto e tal. A minha casa na vila também não tem mais nada. Então, terminando a casa na praia, eu já inicio a Atlântida, tá ligado? A Atlântida lá. Pra fazer aqui. Fazer aquela Atlântida louca, mano. Você vai ver. Vamos lá. Aí, moleque. Cadê? Cadê a saída? Aqui. Ah, vamos ver se dá pra ver, ó. Ó, dá pra ver. Tá vendo a sauninha ali, ó? Que da hora. Dá pra ver. Fica aí legal. Vamos só dar aquela decoradinha ali. Opa. Calma, filho. Tá bêbado? Decorar aqui, ó. Pera aí. Aqui, assim. Aí, ó. Vai se segurando. Deixa eu descer na sauna ali agora. Opa, calma, calma. Pra não cair, calma. Vamos tá calma nessa hora. Arranca esse bagulho aqui. Isso daqui é chato pra caramba. Beleza. Beleza. Vamos pôr a luzinha aqui, né? Eu tô com os interruptores aqui? Tô. Então, vamos pôr essa luzinha aqui. Interruptor aqui. E... Beleza. Funcionando. Vamos pôr esse outro aqui, ó. Vamos pôr ele assim, ó. E o interruptor aqui, ó. Beleza, moleque. Ah, tá. Deixa eu colocar esse bagulho aqui. Deixa eu ver o que ele aqui. O que que serve isso aqui? Ah, pra acender. Então, vamos colocar eles aqui, ó. Hum, deixa eu ver, mano. Deixa eu ver um lugarzinho aqui. Ah, tá. Vamos abrir aqui, ó. Aí, vamos pôr isso aqui, ó. E em cima, pra ficar um bonitinho. Deixa eu ver se tem aquela pedra lá, hein. Putz, não vou ter a pedra, vai. Vamos subir lá que a gente coloca essa pedra, então. Pera aí. Deixa eu tentar colocar a escadinha aqui de novo, mano. Tá foda, hein. Cadê? Escadinha, escadinha, escadinha aqui. Fui deixar uns itens lá, velho. Tinha que tá utilizando as escadas pra poder colocar pra subir e descer. Mas depois a gente faz essa praia da escada, então. Deixa eu ver aqui na pedra. Pra fazer a pedrinha aqui, ó. Preciso de dois, né? É isso aí que tá fazendo, né? Só esses aí que eu preciso mesmo. Só pra decorar em cima, pra fingir que não tá pegando a madeira, tá ligado? Senão, vai que, né? Porque se deixar direto daquele jeito, é capaz de ficar pegando fogo. Aí. Cadê? Aqui, ó. Calma aí. Calma aí. Tá terminando, hein. Tá terminando, mano. Tá ficando legal. Aqui assim, ó. Opa. Aí, ó. Agora fica da hora, hein. Agora é a sauninha aqui. Então, agora pra finalizar, mano. Vamos pôr a plaquinha, né? Cadê a plaquinha? Vai. Eu não peguei a plaquinha. Tá de tiração, velho. Eu não peguei a plaquinha, mano. Eu jurava que eu peguei a plaquinha, cara. Aí. Eu não peguei a plaquinha, galera. Olha que brisa, mano. Brisa louca, mano. Você é louco. Deixa eu ver. Eu não peguei mesmo. Vamos voltar lá. Sem dó, sem pedá. Vamos voltar lá. Pera aí. Vamos voltar lá. Aí, galera. Acabei de pegar a plaquinha aqui, mano. Vamos colocar agora pra gente poder finalizar o vídeo, certo? E depois vai faltar a parte da decoração. Demorou? Então, aqui, ó. Vamos colocar aqui assim, ó. Ixi, não. Não quero assim, não, pô. Quero... Nossa, vai ficar... Essa plaquinha é diferenciada. Vamos pôr aqui, então, ó. Deixa eu ver certinho, mano. Vai ser, se eu não me engano, vai ser Sauna Gay do Tid, né, mano? Vamos tentar aqui, então. Pera aí. Sauna Gay do Tid. Vamos ver aqui. Ó, aí sim. Agora ficou filhazinho. Então, é isso aí, galera. Se vocês gostaram desse vídeo, deixa aquele like fortalecer, tá ligado? Se inscreve no canal se você não é inscrito. E, mano, tá aí, ó. Vocês pediram Sauna Gay do Tid, tá aí, ó. Sauna Gay do Tid. Demorou, mano? É... Só falta finalizar agora, colocar as escadinhas. Mas isso aí a gente faz no próximo episódio, beleza? Então, um forte abraço a vocês. Até o próximo vídeo. Falou! Vai deixando o like e valeu por compartilhar. Vencedor. Eu sou vencedor. Pra chegar aqui, só Deus sabe o que fazer.